É um tal de piranha subindo, uouôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô O balé é de vocês, da nada não se acanha Desce piranha, sobe piranha Desce piranha, sobe piranha É um tal de piranha subindo É um tal de piranha descendo É um tal de piranha subindo É um tal de piranha descendo Desce, desce, desce piranha Sobe piranha, desce piranha Sobe piranha, o balé é de vocês, da nada não se acanha Desce piranha, sobe piranha Desce piranha, sobe piranha É um tal de piranha subindo É um tal de piranha descendo É um tal de piranha subindo É um tal de piranha descendo Desce, desce, desce piranha Sobe piranha, desce piranha Sobe piranha, o balé é de vocês, da nada não se acanha Desce piranha, desce piranha Desce piranha, sobe piranha É um tal de piranha subindo É um tal de piranha descendo É um tal de piranha subindo É um tal de piranha descendo Desce, desce, desce piranha, sobe piranha, desce piranha, sobe piranha O balé de vocês, da nada não se acanha, desce piranha, sobe piranha Desce piranha, sobe piranha Desce, desce, desce piranha